Gente, a minha tarde está sendo aqui, ó, nessa sexta-feira abençoada, ao lado desse grande amigo, dessa senhora, do qual a gente fez uma grande amizade, nessa temporada das minhas viagens, Tururu, essa cidade abençoada, e aqui nós estamos diante de um pessoal maravilhoso, pai dos meus amigos, Tonho, e João, e os demais, né, que são muitos os filhos, mas nessa tarde quero aqui agradecer a Deus por esse encontro, e pelo que ele já tem feito por mim, acho que fez mais, quase mais do que meu pai, porque meu pai saiu de casa, eu tinha sete anos, e lá pra cá, e lá pra cá, a gente teve mais, assim, um contato de estar perto do outro, né, no dia a dia. Então ele aqui me deu a dormida, o almoço, e nos ajuda quando precisa de um auxílio. É isso que se faz de uma grande amizade, não é só querer ajuda, mas nessa amizade a gente tem uma parceria forte, com os filhos dele e com ele próprio, é assim que Deus constrói na amizade, é com os amigos que a gente é socorrido, né, e pode socorrer no dia que precisa. É assim, é a forma de uma amizade sadia e boa que eu tenho aqui, que Deus proporcionou na minha vida. Na cidade de Tururu tem esse lá, que é essa casinha, uma simplicidade que o coração não cabe, o amor que tem, e a pessoa que eles são, pra minha vida. Então, foi assim que no dia a dia a gente construiu essa amizade, e se Deus quiser, vai por muitos anos. É amizade eterna, né, com certeza. Pois é, e se algum dia, se eu for no Língua do Norte, também tem uma casa assim que ele é aguardando, pra ele acolher, no meu Língua do Norte. Tanto ele como os filhos dele, ele sabe que essa amizade é longa. Tanto os filhos dele, nós temos grande amizade, como o comandante aqui tem uma recepção maravilhosa. E obrigado, comadre, pelo almoço, pelo café, pelo café da tarde. É assim, gente, é de muita alegria, esse casal aqui, abençoado por Deus. Fica com a gente, tchau, tchau, meu povo, e tamo a filmar e seguindo a viagem pro Língua do Norte. Tchau, tchau.